Decorador, decoradora, ou você que tem bom gosto, tem vontade de colocar uma tela original na sua casa, tem que conhecer Terra Arte, um ateliê fantástico, onde um grupo de artistas desenvolve esse trabalho maravilhoso e você tem a possibilidade de adquirir essas telas originais diretamente, sem intermediários. Então você consegue ter ideia do preço acessível e detalhe, não é uma liquidação não, é um trabalho sério com continuidade. Você tem aqui Terra Arte, telas belíssimas, diversos estilos, diversos tamanhos pra você vir e escolher. Você é decorador, é o endereço certo que você tem que ter na sua agenda. E você que está decorando a sua casa, o seu condomínio, algum espaço cultural, venha conhecer esse trabalho maravilhoso. Quero te dar uma ideia de preço, pra vocês terem uma ideia, telas como essas aqui, essas que eu estou te mostrando, de um metro por um metro, por apenas 100 reais. Legal demais, né? Só que realmente o preço é acessível, todas essas telas que vocês estão vendo, eu particularmente não acreditei no preço. Claro que você é intermediário, o grupo de artistas desenvolvendo o trabalho, eles querem vender mesmo e querem te agradar e você com certeza vai adorar. Venha conhecer de segunda a sábado, das 10h às 18h com a Praticontinho 1340. Telefone 389-1673-3333-2349. Tem estacionamento próprio, tem muito bom gosto. Tem que vir Terra Arte, direto com os artistas, telas originais. Tem um bom gosto pra vocês.